Atenção você que ainda não garantiu seu presente de Natal, o Pantera Shop está de portas abertas em horário especial de funcionamento para atender a nação botafoguense. Você pode fazer suas compras nesta terça-feira até as 8 horas da noite e na véspera de Natal o Pantera Shop vai seguir atendendo a torcida até o meio dia. Na loja oficial do Tricolor você vai encontrar uma grande variedade de produtos licenciados. Os novos uniformes da Adidas para a temporada 2015 já estão à venda. As camisas de jogo custam R$ 149,90, calções nas três cores do clube por apenas R$ 80,00 e camisas de treino só R$ 109,90. Camisas de jogo branca de 2014 por apenas R$ 105,00, camisas polo de R$ 79,90 a R$ 99,90, camisas da linha feminina a partir de R$ 35,00 e muito mais. No Pantera Shop você também encontra muitos acessórios e outros produtos com as cores do Botafogo. Não perca tempo, vá ao Pantera Shop e garanta o seu presente para um Feliz Natal da nação botafoguense.